E se você pudesse jogar um modpack feito exclusivamente de mods mágicos E assim viver altas aventuras em um mundo repleto de magia Pois bem galera, hoje eu apresento pra vocês o All The Magic Um modpack feito pelo Tim All The Mods Que é um dos caras criadores de mods mais respeitado e conceituado na cena E esse modpack é exclusivamente de magia Só temos mods mágicos de todos eles galera Todos os principais mods mágicos estão aqui Hoje eu estou vestido de Link, não confunda, não é a Zelda E estou aqui pra apresentar pra vocês esse modpack Se vocês gostarem, quiserem uma minissérie nele Deixe o seu comentário e deixe o seu gostei também, tá bom? Que aí a gente traz todo esse modpack até o fim Bom galera, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês A gente começa o modpack normal, vocês estão vendo aqui Apesar que já tinha uma coisinha legal aqui Olha que bacana galera É uma abelha diferenciada Cara, uma abelha de gelo Ice Blue é isso? Não dá pra ler ali? Ice Blue é Aqui tem muitos e muitos mods diferenciados Galera, a gente está num mundo mágico Um mundo da magia galera Aqui tem outra abelhinha Cadê você? Maison Eu já joguei com essas abelhas São muito legais Elas dão recursos pra gente Tem abelha de tudo galera De tudo que vocês podem imaginar É bem divertido colecionar elas E colocar elas pra dar recursos pra gente Vou subir aqui em cima aqui pra mostrar pra vocês um pouco dos livros Olha ali Deixa eu dar uma olhada nesse mapa aqui Que eu tô vendo que tem algumas coisas interessantes Aqui ó, tem uma casa aqui gigantesca Que tá bem ali Vamos chegar nessa casa que aí eu falo melhor pra vocês Cara, o que que se trata esse modpack? Galera, a princípio é isso Um modpack inteiro só feito com mods mágicos O que é bem legal e eu nunca tinha visto, cara Olha lá a casa que a gente já achou de começo, cara Nossa senhora Se for rolar uma sériezinha aqui, galera Já vou ficar como? Já vou ficar por aqui, cara Olha que casinha bonita Nossa, mas completinha, cara Nossa, que lugarzinho maneiro, cara Ah, vou ficar por aqui mesmo, hein, galera No passado, eu tive uma série chamada Life in the Woods Olha aqui, ó, Tasmânia E essa série não fez muito sucesso Então eu tive que desistir dela, galera Mas é uma série que eu sempre quis retomar Qual que era a ideia dessa série? Era a gente viver num mundo de fantasia Como se a gente vivesse no mundo do Harry Potter Ou do Senhor dos Anéis Caraca, olha aquilo ali, mano Que que é aquilo, cara? Tá vendo que tem um facho de luz verde? Que da hora, mano Galera, o lance desse modpack Eu não sei se vocês sabem Mas mods mágicos acrescentam muita coisa no mundo, tá ligado? Então a gente não vai parar de se surpreender, cara Olha, temos outra casa Tem outra casa lá no fundo Vamos entrar aqui dentro Depois a gente vai pras outras casas, mano Senão a gente vai ficar bobado aí Andando que nem besta, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Caraca, que construção maneira, velho Adorei essa CD, hein, galera? Olha que da hora A gente pode pegar qualquer livro Nossa, que legal Qualquer livro Olha lá Que da hora, cara Mas eu não vou pegar não, galera Por quê? Porque eu já tenho todos esses livros, tá ligado? Esse aqui é pra caso a gente perder um livro Porque todos os mods É fundamental que você tenha os livros dele Olha que legal, cara Como tomar um dragão Aqui tem o Ice and Fire Tem aqui um pouquinho do Botânia Ars Nouveau A gente é craque nesses mods, né, galera? Então a gente vai se virar facinho Do Tinker, tem Tinkers também Hum, olha que baú lindo, velho Nossa, eu vou pegar tudo, velho Não sei o que que é isso Caraca, já tem um mapão aqui já, velho Do tesouro Meu Deus, que da hora O que que é isso aqui? Blank Scroll Não sei o que que é, mas que da hora, velho Vamos ver os outros que tem nas outras construções Cara, já gostei daqui, cara Já gostei Se a gente for jogar, galera A gente vai jogar aqui, cara Nessa, nessa construção Nessa vila Meu Deus O que que é isso aqui, cara? Com madeira do Nether aqui? Que doideira, mano Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui Cara, deixa eu fazer um negócio Deixa eu fazer um negócio aqui Que é o seguinte Eu acho que eu vou morrer Eu vou... Eu vi uma cama ali dentro Eu vou marcar esse pau ali E aí, porque quando a gente morrer A gente sai daqui Porque eu acho que a gente vai morrer, mano Quando tem comida, não tem nada, velho A gente vai sair Mas tá bom Depois a gente clica lá e aparece outro Caraca, mas isso é farm de villager, né? Caraca, se controla, velho Tá aparecendo o Vinicius 13 Tu consegue se controlar, velho Tá, tá pronto Agora a gente pode ir lá Suave Não vai ter mais problema a gente morrer Cara, isso aí tá parecendo uma coisa de... De pillager Ou é pillager Ou é... Sei lá Eu vi o barulho de porco do Nether, tá ligado? Pignin Vamos dar a volta aqui, ó Vamos tentar entrar por aqui Vamos ver o que acontece Mano, se eu tomar uma só, velho Ah, aqui é a entrada aqui, cara Que isso? Os homens vaca Meu Deus do céu Corre Corre, meu Deus Meu Deus, corta isso aqui Que que é isso, cara? Vocês viram isso? Os caras vaca, mano Os caras vaqueiro, velho Vocês viram isso, galera? Os caras de... Cabeça de vaca, velho Olha isso Os caras querem brigar comigo, mano Meu Deus do céu Será que eles queimam também? Vixe, eles não queimam não, velho Ai, caraca Ai, caraca, caraca Eles não queimam não, mano Que que é isso, mano? Soldado de vaca, velho Que doideira, velho Deixa eu correr Eu não consigo correr Puta, ferrou Ferrou muito, ferrou muito Ai, ai, ai Eu precisava de uma comida, velho Ah, mas eles são lentos Ah, graças a Deus Eles são lentos Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Cara, tem muito loot Pra gente explorar, galera Que dá, ó Eita Pega, velho Será que eu pulo ou não pulo? Será que o Link pularia? O Link pularia, galera? Não O Link não pularia nesses aí, não Ele não é besta Ele não é besta, rapaz Ele não é besta, não, sou Tá maluco? Por isso que ele tá vivo até hoje, filho Você acha que ele vai pular num negócio desse? Opa Olha a dungeon aqui, ó Esse aqui é outra dungeon Mas não tem comida, não tem nada Deixa eu dormir aqui já Esse modpack é incrível, galera Deixa eu mostrar pra vocês A gente tem aqui todos Olha só Esse aqui é todos os livros de todos os mods Já começa por aqui Nossa, vocês estão vendo aquilo ali? É um mago Alguns baús ali, ó Ah, não Não tem nada, velho Tá vazio Caraca, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pum Pum Vamos pegar pum Pum, 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 pum Fecha aqui, fecha aqui Ué, esse aqui é um portal, cara Caraca, que modpack doido, velho É muito louco, galera Meu Deus A gente entrou ali numa sala Olha pra trás Tem um portal Que loucura, cara Deve ser um portal bem interessante isso daí Depois, se vocês conhecem Digam aí nos comentários, galera Vocês sabem de que modpack é esse portal? Cara, eu tô muito afim de pegar um sprint E acender esse portal aqui, cara Vamos fazer isso, galera Vamos fazer isso Vamos dar uma olhada por aqui Caraca, tem outra dungeon ali O que é aquilo? Olha lá Vamos lá dar uma olhada lá Oi, bizuro Oi, bizurinho Oi, bizurinho Ah, essa dungeon aqui eu conheço Essa daqui é Ah, essa dungeon aqui É, mas ela tá diferente, né? Essa dungeon aí não é surpresa, né, mano? Isso daí a gente já tá ligado Isso daí, né? Já tá ligado Deixa eu ver se a gente consegue achar um pouco de sprint aqui Pra conseguir acender aqueles... Opa! Ah, maravilha Olha ali todo de loot Ó, galera Aqui tem um dos mods mais bonitos Um dos mods mágicos mais bonitos, ó O Astral Sorcery, galera Esse mod aqui é incrível Eu queria muito ter mexido com ele no drip Não mexi Mas quem sabe a gente não pode criar várias coisas legais aqui usando ele, galera Ele tem muita coisa maneira esse mod aí, cara Dá pra fazer muita coisa legal Tem ele Tem o Botânia Aqui tem alguns mods que eu mexi lá no drip Como, por exemplo, ó O Eidolon A gente tem o Blood Magic A gente tem o Ocultismo Que a gente mexeu lá no drip A gente tem o Turtle Mance Aqui tem também o Mana e Artifarce Só que tem outros mods sinistros Evil Craft Enigmática Legacy Elemental Craft a gente ignorou Resource Beast Que é animal Eu pedi pra pôr Os caras não quiseram The Abyss, cara Nossa Patchouli Olha The Twilight Forest Malon Quantos mods Natura Aura Botânia Ars Neveu Aldemodium Que é muito legal Fuel Wild Olha o tanto de coisa Astral Sorcery Astral Olha um addon do Astral Sorcery Será? Muita coisa maneira, galera Aqui a gente tem mais mods Esse modpack sim Tá completo São todos os mods mágicos da atualidade Eu acho que faltou Só Talvez o Avaritia, né, meu? Mas o Avaritia não tem ainda atualização O Avaritia eu não sei Vocês acham que o Avaritia é mágico Ou é técnico? Eu acho que é mágico Tá ligado? Mas ele tem um pouquinho de tecnologia Aquela armadura cibernética dela, né, mano? Mas é o seguinte, cara Vamos aqui ver se a gente consegue um pouco de flint A gente vai ter que pegar ferro também Pra conseguir fazer um isqueiro Pra acender aquele portal Aqui, galera Chamo uma caverna Já meio aberta assim É interessante que a gente pode achar ferro de forma muito fácil, cara Pá, achei ali gravel No canto do olho eu já achei gravel, galera Pronto Se a gente for pra um mundo diferente naquele portal Vai ser hilário Vai ser... Vai ser incrível Vai ser hilário não Vai ser incrível, galera Porque de cara a gente já achou um portal, velho Pra onde será que leva aquilo, mano? Ah, galera O que a gente achou desse lado aqui, ó? Uma vila, cara Que maneiro Nossa, tomara que aqui tenha ferro Aqui talvez não tenha ferro Mas com certeza vai ter comida Olha lá Muita comida Ah, mano Aí sim, velho As vilas As vilas normalmente As vilas com mod Elas costumam ser bem interessantes Porque normalmente se guarda muito item de loot dentro delas Tá ligado? Ó, já vi de longe, hein? Olha que maravilha Tá de zoeira comigo Esse aqui é pra você... Esse aqui é do Ice and Fire Esse aqui, ó Esse aqui é as coisas que tem no dragão, velho Muito legal Aqui tem Ice and Fire, hein, galera? Vocês gostam do Ice and Fire? Jarra, ó Ice and Fire Aqui é uma casinha do Ice and Fire Que legal Muito maneiro Nossa Nossa, nossa senhora É, essa vila aqui tá bem mexuruquinha Vamos subir aqui Cara, eu não sabia que tinha estruturas do Ice and Fire não, hein, mano? Muito maneiro, cara Será que a gente consegue derrotar os dragões do Ice and Fire usando só mods mágicos? Nossa, seria bem difícil, hein, galera? Porque normalmente os mods mágicos, eles não são... Eles não são fortes, tá ligado? Eles não são de dano Ó, outra... Outra wheystone Que é uma maravilha E aqui tem uma casinha com vaca Cara, é muito bonitinho esse modpack, hein, cara? Nossa, tá dando muita vontade de jogar Ele é um modpack só mágico, galera Só mágico, tá ligado? Então é muito legal essa ideia de ter um modpack mágico só Full mágico Nunca tinha visto isso não, viu, cara? Já vamos pra capujar Mirokwai aqui Ver se a gente consegue aquele item que a gente quer Que é o ferro, mano Olha como são as cavernas nesse mod, cara Sei que vocês não estão jogando nada, mas eu já vi um ferro Nossa Nossa Nossa, 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 nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Consegui pegar o ferro? Não disse que consegui Caraca, maluco Vocês viram? Tem um spawn no nariz de zumbi, velho Caraca, o cara não vai morrer não, velho Nossa senhora, mano O cara não vai morrer não, mano Ele tá tancando sol, velho Tá tancando fogo Esse bicho é do satanás, velho Ele tá tancando fogo Eu não tô botando nem fé, cara, nisso Eu vou embora daqui, mano Vai tomar banho, cara Que bicho ordinário, velho E vamos fazer o nosso isqueiro Será que a gente vai acender aquele portal? Não sei Vamos tentar acender aquele portal, galera E vamos ver pra onde que ele vai, velho Eu não sei Eu acho que não vai acender, não, mano Eu acho que normalmente os portais acendem com outro tipo de coisa Mas vamos dar uma olhada, né Vale a pena Chega aí Nossa, Blue Skies Que louco Deixa eu pegar esse livro aqui Peguei um livro novo aqui, cara O que que é isso? Sei lá, velho Riscou alguma coisa aí Não sei, mano Esse mod é muito louco, velho Bom, vamos descer ali Vamos ver se a gente vai acender esse portal ou não, cara Ah, não Não acende, cara Ah, que droga Não sei como é que acende esse portal, velho Queria ter acendido, mano Não tem problema Se vocês gostarem do modpack E quiser uma série A gente vai descobrir como é que faz, galera Não tem problema Agora, pra finalizar Eu só quero ir naquele lugar ali Que eu vi o fecho de luz Lá no começo E eu quero saber o que que tem lá, cara Eu tô muito curioso pra saber, mano Vamos ver se a gente consegue subir Tá vendo ali? Tem uma casa E depois tem um negócio com Olha lá Com um fecho de luz estranho, mano Que doideira, velho Qualquer coisa Se a gente for fazer a série aqui, galera A gente reinicia esse mapa aqui Usando a mesma seed, mano Só pra sumir essas lambanças Que a gente tá fazendo no mapa, mano Que casa é essa? Hum, tem um lootzinho aqui Ó, armadura, ouro Evilcraft, cara Caraca, que doideira, velho Que da hora Cara, tá cheio de construção Os mods mágicos, né? Eles não eram assim Olha que da hora Deixa eu ver se tem uma entrada aqui Olha! Nossa senhora Olha que legal A bigorna Essa aqui deve ser Mod de encantamentos, cara Vou deixar todas essas coisas aqui Porque vai ser aqui Que a gente vai morar Nossa! É a casa do ferreiro mesmo, cara Que legal Ah, mas legal Vou pegar essa armadura pra mim aqui Ó, é armadurinha de ouro Mas já tá uma defesinha já pra nós Muito legal Adoro ter essas coisas assim pra explorar, galera Adoro Nossa, mas isso aqui ficou demais, cara Olha que fera Essa negócio aqui, mano Que da hora, velho Imagina as coisas que dá pra fazer aqui, cara Nossa, muito irado, velho Nossa, tô muito curioso, galera Tomara que vocês gostem desse modpack Pra gente trazer uma seriezinha nele, mano Vamos ali do outro lado ver o que que é, cara Vamos ver o que que é aquilo que eu tô curioso Desde o começo do vídeo, velho Vamos dar a volta aqui Caraca, que montanha grande, velho O que que é isso, cara Evilcraft Que doideira, velho Tá jogando o negócio pra cima Tem alguma coisa embaixo? Não, não tem Dá pra quebrar Mas, pelo visto, não vai ser coletado Uia Nossa, Bubu Spikes Opa Olha Tem artifact aqui Mystical World Nossa, tem muita coisa maneira, velho Olha os mods que estão com a gente A gente já tem aqui o Bubbles Pra atacar esse carinha aqui, ó E agora os Creepers não mexem mais com a gente Nossa, tem muito mod irado aqui, galera E digo mais Nem falei pra vocês Ainda temos quests, galera Olha o tanto de quests legal que tem pra gente cumprir, cara Desafios Olha que maneiro Olha o tanto de mod maneiro que tem, velho Nossa Mystical Artifact Exploration Que é um mod de... Exploração Blue Skies é um mod de exploração Magic Nature Até o Psy tem, velho Que é um dos mods mais difíceis que tem Mas eu não vou me aprofundar nas quests Eu não vou começar nada Eu só mostrei pra vocês um pouquinho do All The Magic E se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Um comentário falando Raul, eu topo uma minissériezinha desse modpack Fazendo umas questzinhas Evoluindo nos mods mágicos Pode fazer que eu vou curtir Eu vou assistir E deixa também se eu gostei, galera Beleza? E se inscreve pra não perder Vai que vira série Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu E valeu